É hora das ofertas da Stop Car, veículos sempre com quem? Gabriel! Fala, Thiagão! Vamos de oferta, Gabriel! Tamo aqui com um carro bom, bonito e barato. Space Fox 1.6, toda completa, Thiago! É isso aí, hora do comercial oferecimento. Space Fox 2010 1.6, valor R$ 31.900. Você viu a voz, né? A voz do locutor, né? R$ 31.900. Venha comprar aqui na Stop Car pra carro, olha só, pro dia a dia ou pra trabalho tem também, né? Strada Freedom 1.4, toda completa, com roda de liga leve, volante multifuncional, capota marítima e com preço especial por apenas R$ 65.900. Agora pra finalizar, olha só, na sua garagem, você sempre sonhou, vai ter qual carro, Gabriel? BMW! E essa é uma especial, Thiago! R$ 318i E36, R$ 1.995 com câmbio manual. Agora você não vai acreditar, não sei se eu posso falar isso aqui, mas você deve estar achando Ah, meu Deus, um carro desse é caro. Não, vou falar com isso aqui, ó. Tá mais barato do que Quid. Tá mais barato que o Quid, não tá? Exatamente. A gente fala o preço aqui agora ou manda o pessoal ligar? Chama no numerozinho aqui, pergunta o preço, enche nosso WhatsApp e vem pra loja. E compra também, né, gente? É só ficar mandando mensagem, ó, moço, tem carro aí. Vamos comprar em qual loja? O Bordão é qual? Stop Car. A sua satisfação é o nosso sucesso. Viu? Falei certinho, Bordão. Tá vendo? Hoje você acertou, né? É a sua satisfação. É a sua satisfação.